Deixa eu comentar uma coisa com vocês, vocês não fazem ideia de como eu tenho que corrigir a maioria dos meus alunos iniciantes na área de games ou computação gráfica sobre o que é mapa de textura e materiais, vocês não fazem ideia. Na prática textura é uma imagem que reveste um elemento 3D. Já o material não, é um elemento composto aonde textura é apenas um desses itens. Quer ver um exemplo prático? Estou aqui com uma pecinha de tetras, observa que essa peça tem áreas de reflexão que simulam o metal, conforme vou mexendo, olha só, vai se refletir. Isso aqui é para simular metalicidade e reflexo. Isso aqui se faz através da técnica de shader, que é um material composto, qualquer só o 3D ou game, tá bom? Só que, o que acontece? Observa também, conforme vou movendo a peça, há áreas de iluminação maior ou menor. Self-lumination, a incidência de luz, a projeção de luz própria. Uma lâmpada, por exemplo, o sol. Agora, o que acontece? Também tem a questão da incidência da luz e a absorvição pelo elemento. Quer ver um exemplo? A lua, por exemplo, não tem luz própria. A lua, ela recebe luz do sol e isso é refletido à noite, quer dizer, na verdade é perceptível à noite. Ok? Então, esses três itens que eu acabei de citar, tudo faz parte do que é o material. O material tem, por exemplo, a cor difusa, ou seja, a cor predominante desse material aqui, na verdade, deste elemento, é o vermelho. Ele tem áreas aqui de reflexo, áreas de metal, tem áreas aqui de relevo. A área de relevo é o que a gente chama de normal map, o vulgo bump, ou seja, mapa de relevo, que simula, na verdade, elevações e depressões, está passando aquele efeito de 3D. Muito utilizado, por exemplo, principalmente quem trabalha com arquitetura, na parte de rejunte de azulejo, piso, cerâmica, etc. E até mesmo metais, por exemplo, você que trabalha com gremes, ou que já mexe, para estar simulando, por exemplo, algo cravado no metal da espada, ou aquelas armas mesmo, seja pistola, metralhadora, para estar simulando partes. Então, ele dá um ganho em termos de detalhamento. Isso é a parte do pump, o vulgo normal map. Só nisso aqui, você tem 4 itens de um material. Você tem a cor difusa, que é a cor predominante, você tem a questão de cheira, que simula reflexo, refração. Entenda uma coisa, refração e reflexo são coisas diferentes. Refração, por exemplo, a incidência da luz em uma piscina. A luz adentra uma piscina, não importa se ela é muito transparente ou pouco transparente, tá? Ou seja, a penetração, a incidência da luz na água, a gente chama de refração, tá? Observe, só nessa brincadeira aqui, eu já citei 5 itens de material, só nessa brincadeira, tá? Agora, a distribuição, a distribuição do mapa de textura, ou seja, da imagem pura e simplesmente em relação a um modelo 3D, a gente chama de mapeamento UVW. Assim como existe as coordenadas X, Y, Z, responsável pela distribuição e posicionamento de um elemento 3D num espaço virtual, todo o mapa de textura, porque o mapa de textura você não vai criando, você não vai pintando, a quem não sei que seja um software de escultura digital, como ZBrush, SculpeTest, Modibox, etc. Se não, você abre a malha num software, a gente tem curso, está gratuitos, tá bom? De cora, fotopent, Photoshop e Dimp. Então, você não precisa nem ter, poxa, a verdade, desculpa de não entender o que eu estou falando. Mas, abrir a malha, escanear o modelo 3D, abrir a malha, como se você estivesse descascando uma laranja, e pintar parte a parte dessa malha, para depois aplicar como ela fosse uma coisa única no modelo 3D, a gente chama isso de skin, mapeamento UVW, ou seja, as coordenadas são UVW, porque elas são responsáveis pela distribuição daquele mapa de textura em cima do modelo 3D. E tudo isso, já citei sete itens, esses sete itens que eu citei, isso é porque eu não estou citando a questão opaca, opaca é, por exemplo, algo que é transparente, semi-transparente, totalmente opaco, é algo aí que é sólido, não é transparente. Por exemplo, esse carrinho aqui, ele é totalmente sólido, totalmente opaco. semi-opaco, vidro, óculos, cristal, por aí vai, né? Essa peça aqui, ela é totalmente opaca, mas uns 90% só, 10% é semi-opaco. E isso também é um elemento de material, só que já foi oito elementos de materiais que eu acabei de citar. Sem contar que, dependendo da engine, existe a questão de materiais dinâmicos, de física. Sabe quando você derruba um personagem no game, como, por exemplo, Street Fighter, um game 3D com o Tekken, e o personagem cai em cima do chão e faz aquele efeito de que rachou o chão, etc? Aquilo lá é um material dinâmico. Então, a partir do momento da colisão do personagem naquele chão, o material muda para simular o efeito de normal map de rachadura, por exemplo. Você fala, caramba, então, peraí, quando eu derrubo, às vezes, um personagem no chão, ou uma explosão ocorre, e tem aquele efeito no chão, seja da explosão, do fogo, ou alguma coisa assim, é porque o material, exatamente, somente naquela área mapeada, ele teve um sensor, detectou essa colisão, e aí ele fez uma troca, um swap de material, é isso, exatamente, entendeu? Então, isso daí, claro, são uma das técnicas, tem técnicas de coesão, tem técnicas de sensor, entendeu? Então, por exemplo, uma técnica de sensor básica aí, digamos que, poxa vida, uma esteira rolante, o modelo 3D pode estar totalmente parado, a única coisa que pode estar animada para dar a sensação de que a esteira rolante está em movimento é o material, ou seja, uma coisa de textura, lá, lá, na coordenada, por exemplo, 1, né, na horizontal, está se movendo, isso é uma técnica muito trivial. Tudo isso que eu estou comentando, eu ensino já há mais de 20 anos, desde as vezes, desde as engenças de Game Studio, a Torque, o Unreal, que, inclusive, eu sou criador dos custos de Unreal no Brasil, o Unreal na sua versão 2 ainda, lá, para 2003, entendeu? E por aí vai. Então, o seu técnico está muito usuário, tá? Então, só, eu acredito que, eu posso não te explicar o tudo, mas eu acredito que foi o suficiente para você saber distinguir, por favor, o que é textura, do que é material. Assim, o pessoal viciou em chamar de textura por causa da linguagem gamer, né? Então, todo mundo chega e fala, nossa, os gráficos desse jogo são muito loucos, né? Nossa, as texturas desse jogo são muito loucas. Ah, legal, o gamer, ele pode chamar de jeito que ele quiser, ele chama de textura, ele chama de gráfico, ele chama de jeito que ele quiser, mas você que é desenvolvedor ou aspirante ao mesmo, não pode, tá? Se você for trabalhar com qualquer produtora, meu, material é material, textura é textura. E não necessariamente, ó, coisas como, por exemplo, ó, coisas simples como esses dois elementos aqui, eu consigo fazer em qualquer engine de game, seja com a Engine, Unity, Havoc, Unreal, sem precisar de nenhuma parte de textura, só através da edição e composição de material. E toda engine profissional tem um editor de material. Toda engine, tá? A software 3D tem editor de material? Obrigatoriamente, senão não é software 3D, misericórdia. Obrigatoriamente a engine interpreta o editor de material do software 3D? Não. Mas isso é papo para o outro dia, tá? Isso é papo para o outro dia. Agora, assim, por exemplo, esse aqui, por exemplo, esse personagem aqui do Mario, dando aqui uma exemplificação, esse aqui eu preciso de uma parte de textura, tá? Até por questões aqui, itens, por exemplo, do ourinho, do bigodinho e tudo, etc. Enfim, aqui eu preciso de uma parte de textura, tá bom? Mas aí, conversa para o outro dia, tá ok? Agora, eu acredito que depois desse vídeo, você tenha conseguido distinguir melhor, que é uma parte de textura e material, tá ok? Núvidas em contato comigo, inscreve no meu Facebook, no WhatsApp, ou fala aqui conosco na Ligatina Caminhão Digital, tá bom?